E olha pessoal, Rio Preto, hein? Rio 40 graus, você pode estar falando que quando a gente fala em Rio 40 graus, estou falando do Rio de Janeiro, mas é Rio Preto mesmo, é aqui na região, porque a cidade está registrando recorde de temperatura aí nos últimos dias e a previsão para essa semana é de ainda mais calor. Vamos dar uma olhada. Wilde é artista e também trabalha na rua fazendo entregas de bicicleta. Nas duas atividades, precisa se expor ao sol forte de Rio Preto, que nos últimos dias tem sido intenso. Como é de praxe aqui na nossa cidade, ele é bem forte sim, está bem forte sim. Tempo seco, apesar que a chuva deu uma chuva aí, mas não resolveu ainda muito o nosso problema não. Para conseguir se proteger, ele carrega um kit sobrevivência, óculos, boné, protetor solar e muita água. Boné, óculos, protetor solar e o que tiver na mão. É um verdadeiro kit. É um kit de sobrevivência solar. No último dia 7 de setembro, São José do Rio Preto registrou a temperatura mais alta deste ano de 2021, 39 graus. E segundo os meteorologistas, nesta semana não deve ser diferente, atingindo marcas ainda maiores. Depois desse calorão, uma massa de ar frio chegou a passar pela cidade. Mas segundo este meteorologista, a região noroeste do estado ainda segue com temperaturas altas. A gente tem uma massa de ar seco que está predominando em todo o país e ela vem se intensificando nas últimas semanas. É normal que aconteça isso nessa época, no fim do inverno e no comecinho da primavera. Mas o que tem acontecido nos últimos anos é que esse fenômeno, esse sistema de alta pressão, que provoca essa massa de ar seco, está ficando mais intenso a cada ano que se passa. Então, os últimos anos têm sido sempre com meses de setembro e outubro, com bastante calor e atraso do retorno das chuvas. Enquanto isso, para quem precisa se expor ao sol, a orientação é se proteger ao máximo, já que além de queimaduras, a exposição pode também causar câncer de pele. A gente pode ter os danos tanto pela alta temperatura, que é o calor, que pode ser desde uma desidratação, um quadro também de insolação, que é causado por um cansaço, até confusão mental, falta de ar, febre. E também tem a causada pelo sol mesmo, que é a radiação solar associada, que pode ser desde quadro de queimaduras. E fora isso, o sol também a longo prazo e o calor, eles podem predispor o câncer de pele, inclusive o melanoma, que é um dos mais perigosos. Fora o fotoenvelhecimento, que é o surgimento de manchas, melasma e as rugas também. Então, vamos lá.